Fala galera, aqui o que eu vi galera, hoje como vocês podem ver eu estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal, certo galera? Galera, a gente vai estar jogando algumas partidinhas aí a volta com os vídeos no canal, me perdoem por não estar postando muito vídeo que tava dando probleminhas aí na Plot Studio, que sério, ele é uma merda. Mas então, fiquem com o vídeo. Bora aqui então galera, pra nossa próxima partida, não, próxima não, primeira partida né? E galera, tem 7 players no mapa, então ficou até bom pra mim, por quê? Porque não tem ninguém aqui do meu lado, ou então eu já posso roxar no meio, beleza? Deixa eu amar meu inventário bonitinho aqui, e tipo assim, eu vou que nem um louco pro meio, certo? E galera, eu vou estar postando esse vídeo se o Plot Studio não bugar, tá? Porque eu já teria postado um vídeo, sei lá, 4 dias atrás. Mas sério, galera, o Plot Studio tá muito bugado, eu não consegui editar vídeo, tipo do nada ele crasha ou ele buga ou ele trava, tá ligado? Então tá bem difícil de gravar vídeo mesmo. Não, de gravar não, editar quer dizer, né? Mas galera, já cheguei no meio, mano. Vígeo, moleque. E galera, vocês viram que a barrinha, os slots, né, eu deixei menor, porque... Sei lá, eu gostei de deixar assim, sei lá, mano, ficou mais... Meu Deus, ficou mais bom pra... VVP, tá ligado? Ah, não vem essa de time não. Nossa, matei. Moleque. O volume tá já aqui, hein, só que não. Tá, eu vou vir aqui, subir aqui em cima. Galera, eu vou limpar o meio, porque sério, eu quero ganhar esse bagulho aqui, velho. Quero ganhar o bagulho mesmo. Se eu não ganhar esse joguinho aqui, eu vou ficar brabo. Ok? Só bora. Galera, eu não sei porquê, mas eu tô naqueles dias que eu não tô pra gravar. Eu não sei se você é youtuber, mas tá ligado aquele dia que tu só morre. Tipo, não consegue gravar, tá ligado? Eu tô nesses dias, velho. Mas então, suave. E mano, tem um monte de gente, tipo, se derrubando, não sei porquê, mas ok. Tá, o Douglas matou o Tenable. Beleza. Mano. Sério. Eu não vou nesse... Ó, tem um cara aqui, ó. O que é isso, maluco? Mano. Esse best aqui é safadão, hein? Esse best aqui é safadão, hein? Matei. Boa. Caraca, o cara nem reagiu, o cara só fez um sinalzinho de time ali. Mano, sério, eu não sei o que os caras só tão pedindo time no meu mapa, mas ok. Mano. Mano. É esse cara aqui, mas o Douglas, né? Nossa, eu quase caí. Olha isso. Olha isso, mano. Já é o segundo que pede time. Como assim, velho? Caraca. Nossa, mano. Quero ver eu matar o Douglas. O Douglas vai ficar na ilha dele, tá ligado? Ferroberg. Não, maroto, eu tô com muita vontade de espirrar. Mas assim, ó. Eu vou subir no teto. Deixa eu ver se ele não vai tacar flecha, né? Não. Eu vou subir aqui e vou fazer ponte, velho. Já pensou se ele me derruba na ponte? Caraca. Eu vou ficar puto aí. Ai, filha da mãe. Douglas, por favor, não faça isso. Senão vou ficar 20 minutos de vídeo tentando ir pra o trailer. Ok. Ele vai ali tentar me derrubar. Não vai não. Safado. Caraca, derrubei. Boa. Boa. Mano, eu não vou fazer ponte reta. Porque ele é meio que pode me matar. Então. Eu vou continuar na... Na ponte diagonal. Porque assim não, velho. Se ele me meteu uma flechada já... Oxi. Virou seis vezes enquanto tu lutava com o Atlético. Oxi, galera. Como é que ele morreu? Como assim? Mas sério, galera. Ganhamos aqui, mano. Certo? Mas galera, ganhamos aqui. Então bora. Pela sua próxima partida. Então bora. Bora aqui, galera. Pela sua próxima partida, certo? No mapinha do login, certo? Bom, não é uma mapinha do login, né? É uma espirinha do login pra fazer esse mapa. Mas ok. Mano, eu acho que esse foi o último Sky Wars. Que eu queria ir nesse... Mas eu acho que foi esse daqui. Não, não foi não. A gente tem... Eu acho que esse é o... Sei lá, mano. Mas esse é um dos últimos cards que eu criei, certo? Mas ok. Nossa, beleza. O cara já morreu. Deu o quê? Dez segundos? O cara já morreu? Ok. Mano, eu meio que tenho um amigo que gosta de me focar aqui do lado, né, velho? Que é esse Enzo safado aí, mano. Na moral. Na verdade, eu e ele gostamos de se focar. Tô movada na cara, hein, meu irmão? Mano. Olha aqui. Eu posso... Se eu matar ele, eu fico feliz. Eu tô nem aí se alguém chega no meio. Mas tipo assim. Se ele der mole, eu vou pro meio. Opa! Opa! Vacilou, moleque. Matei. O Fredão. Caraca. Mano. Não, aqui, né? Aí. Vale, tipo assim. Aquele cara tá indo pro meio, eu acho. Ou vai se preparar pra ir. Então ferra, né? Beleza. Ô Enzo, sai daqui, mano. Deixa eu jogar meu jogo. Na moral. Eu já tô puto com esses aí, velho. Ah, tem cara lá embaixo, mano. Eu vou ter que descer lá embaixo. Pra matar os caras. Ô Enzo, se tu deixar eu ir pro meio, eu te dou uma espada. De ferro. Prometo. Só que não tá cara, né? Oh, bitch. Que medo. Mano. Acabou minha flecha. Ferrou. Mano, eu sei como o Enzo joga. Acho que ele vai pular aqui que não é louprado. Quer ver? Tipo assim, eu não tenho muito bloco, entendeu? Mas assim. Se eu matar ele e chegar um cara no meio, eu juro. Eu dou um jeito de ganhar. Porque na moral. Tá foda. Ah, mano. Ô Enzo. Não vamos ficar nessa daí, não, né, velho? De ver quem tem mais bloco. Ver quem sobe mais alto. Porque os meus tá acabando, Enzo. Porra, Enzo. Mel. Ô cara lá. Ô cara lá, Enzo. Mata ele, velho. É, tu não vai vir no arquinho também não. Eu nem tenho o flecha mesmo, tá ligado? Nossa, olha onde é que eu botei. Suave. Suave. Puta, fodeu. O cara vai chegar no meio. Ferrou. Ferrou o Bahia. Só vai. Mano, o cara chegou no meio. Na moralzinha mesmo. Mano, esse safadão tá me olhando, velho. Sabe o que vai matar, é? Na moralzinha mesmo. Mano, acho que ele tá sem flecha. Senão ele já teria mirado em mim, né, velho? Nossa. Olha o Douglas Safadão ali subindo na minha água. Acho que é ele. Mas já que eu sou sujão, velho, né, velho? Eu vou falar. Já que eu sou atleta que mozão. Mas já que eu sou sujão também, né, velho? Mano. GG. GG, eu pensei que eu não ia me dar essa partida, mas olha só, tô no meio. Hein, mano? GG Easy. Ah, não. GG Easy não, né? Quase morri várias vezes, mas ok. Massa dourada, mano. GG, velho. Só se um maluquete me combar aí, tá ligado? Ok. Beleza. Mano. Já pensou... Mano, tomara que aqueles dois lá embaixo não ficam correndo, tá ligado? Pra ganhar logo essa partida. Mano, eu vou gastar em Enderpeel, não quero nem saber. Peraí. Adios. Eita porra, morreu. Boa. Tem um cara lá, mano. Só que... Sabe como eu sou burro no Enderpeel, né? Nossa, boa. Meu, quase errei. Mano, vou fazer de quanto que eu tô de time. Vem, amigo. Vem, 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 vem. Trolei! Nossa, eu fui mal com o cara, na moral. Galera. Agora eu tenho aqueles dois safadão. Velho, eu vou pular. Eu não quero nem saber. Eu acho que uns três, dois hits eu mato os cara ali, né? Mas, beleza. Mano, eu vou focar o Enzo. Eu vou matar o Enzo e depois eu mato o Douglas. Mano, não quero nem saber. Vou focar o Enzo. Fiquei na moral. Vou gastar Enderpeel, não tô nem vendo. Trolei, matei, boa. Sério. Ok, mano. Porque o Enzo ia ficar correndo. O Douglas acho que vem PVP, né? Ou não? É, boa, Douglas. Aí, ó. Ganhamos, galera. Ganhamos aqui, certo? Beleza. Vai, Douglas jogou bem. Ele não correu, tá ligado? Ele aceitou a morte. Mas, beleza, galera. Ganhamos aqui. Então, agora, para a nossa próxima partida. Bora aqui, então, galera. Para a nossa última partida. E, galera, esse mapa aqui, mano. Esse mapa aqui é Hardcore. Eu vou falar que é Hardcore porque, tipo, eu já sou focado. Imagina agora que os cara tem Enderpeel. Mas, beleza. Ok. Pegar Enderpeel aqui, né? Ok. Xuxu, beleza. Vou tomar cuidado com ele porque o Enzo é safadão, tá ligado? E ele não vê Enderpeel. Mano, acho que não vai dar tempo de eu me equipar, né? Ai, não. Não. Mano, eu tô emocionado. Não, ah, morri, mano. Ah, morri, velho. Caraca, velho. Mano, perdemos aqui. Mas, então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se você é novo no canal, já se inscreva. Compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. Bora bater 15 likes nesse vídeo. Já deixe seu comentário. Galera, esse foi o vídeo. Valeu. Falou. Tchau, fui.